Para nós, essa feira está sendo especial. Porque nós estamos comemorando duas datas importantes. Uma são os 100 anos do Grupo Roca no mundo. E a outra são os 65 anos de Insepa no Brasil. Nós temos três fábricas de revestimento cerâmico. Tendo duas em Campo Largo, no Paraná, próximo a Curitiba. E uma em São Mateus do Sul, a 140 quilômetros de Curitiba. O marco de início de ano que a gente vê para a cerâmica é através da feira. Então, nós aqui estamos, todos os fabricantes estão mostrando seus lançamentos. Seus produtos mais importantes. Nós estamos lançando as placas finas produzidas no Brasil. Nós somos os únicos que temos equipamento para produzir esse tipo de produto. E para nós, muito nos orgulha de apresentar esse produto na feira. E para nós, tem sido excelente. Eu acredito que para os ceramistas, está sendo muito bom. Inclusive, eu vejo de ano a ano que o nível da feira está subindo muito. que nós, como participantes, estamos ajudando para elevar o nível da feira e o nível da cerâmica no Brasil.